E ainda falando do campeonato municipal da Série B, a equipe do Casabranca perdeu para a equipe do Lusiense pelo placar de 2x0. E a gente vai conversar aqui com o jogador Guilherme da equipe do Casabranca. Nós temos elogiado a equipe do Casabranca, elogiado a equipe do Lusiense nessa reforculação. E vocês tiveram um confronto que não consegue passar em diante da equipe do Lusiense. O que faltou na tua visão, Guilherme? A minha visão faltou mais vontade da equipe. A equipe falhou em alguns momentos da partida. A equipe não se encontrou, começou a discutir, começou a bater papo. Aí foi um cara que trouxe o nosso time e do outro também isso foi injusto. Mas a equipe não aceitou isso. A equipe começou a brigar e sim, começou a bater boquinhos. A equipe do Lusiense não tinha nada a ver com isso. A equipe do Lusiense foi lá, jogaram o golzinho desse certinho. Também não tiraram o mérito desse, que é uma boa equipe. Jogaram certinho e nossa equipe não jogou. Você vinha ainda da categoria de base, né? Categoria de base. Você começou onde? Pelo Casabranca mesmo? Pelo Casabranca, 16. Na época era o Benedito e o Gonzaga estava junto. O Benedito sempre sem ajudando. O Gonzaga também por fora. O Benedito e o Totonho. Muito obrigado. Agora, o próximo confronto de vocês vai ser contra a equipe de Tijucas. Nós temos falado aqui que Tijucas e a própria Casa Branca têm características parecidas. Um plano de jovem, pessoal que vem da categoria de base. O que esperar desse jogo diante do Tijucas no estádio do Tiradentes? Ah, vai ser um bom jogo. São duas equipes jovens. Da equipe que quero mostrar, quero jogar. Vai ser um bom confronto. Bom, Guilherme, eu quero te desejar sucesso para você. Parabenizar o Benedito também, esse baluarte que faz frente à equipe do Casabranca. Com poucos recursos, mas consegue fazer um excelente trabalho. E desejar sucesso para vocês diante da equipe do Tijucas, que para nós vai ser um clássico da Série B. Com certeza. Esse vai ser o jogo... Para mim é um jogo inspirado que eu queria jogar. Tenho uns amigos lá no Tijucas, um certinho lá. Quero jogar com as caras. Vai ser um bom jogo. Então, Tijucas e Casabranca, jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Municipal. Jogo esse que vai ser direto do estádio Sebastião Vieira Peixoto.